Os ninjas invadiram Roblox! O playset Ninja Legends de Roblox é perfeito para virar um mestre nas artes marciais! Com seis figuras exclusivas e seis pets ferozes, que deixam os ninjas ainda mais fortes! E o melhor, ele vem com um código para resgatar um item exclusivo no jogo! Não vai faltar diversão e aventura! Roblox é Sunny! Sunny! Desculpa o mundo brincando!